Música Fala aí moçada, tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Huli Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Este vídeo que tá saindo aí Depois de duas semanas que eu não posto vídeo aqui no canal Eu fiquei um pouco tempo focado Na Twitch, depois eu dei alguns dias Pra dar uma descansada na mente E agora eu tô trazendo pra vocês um vídeo aqui de Path of Asile É um jogo que eu nunca joguei a fundo Eu já peguei pra testar E agora eu resolvi criar um Templar aqui Pra poder dar uma brincada com vocês Na verdade pra dar uma brincada é conhecer mais do game, né? Porque ele é um estilo de jogo Aquele estilo que vocês sabem que eu gosto, estilo Lost Ark, né? E aqui, ó A gente poderia ter criado o personagem ali Mas como eu criei um Templário Nesse vídeo aqui eu quero mostrar a gameplay com o Templário Né? Eu tô aqui com o meu boneco Level 10, tadinho Eu preciso pegar level 11 pra poder upar as gemas E outra coisa que eu preciso falar pra vocês também É que existem alguns addons Algumas dicas, existem sites Que ajudam você a melhorar o desempenho no jogo E por exemplo, se você quer instalar um addon Que mostre melhor os itens do chão Tem como você fazer isso também Se você quer saber as builds Porque uma coisa muito complicada nesse jogo aqui É com relação a builds Se eu apertar a tecla Qual que é a tecla da build mesmo? K, não é L, não é I, não é Se eu clicar Não é, não é, não é, não é Não sei, não sei como é que vai naquela tela J, K, L, M Olha, aqui vai pra configuração Tô testando o renderizador pelo Vulcan Vamos ver se vai dar melhor Ah, o mapa é o U É isso aqui que eu queria descobrir Agora que eu tô, agora tá valendo Ó, tem umas coisinhas aqui Tem um, mano Tem muita coisa que eu não sei no game Muita coisa mesmo Eu não sei como é que faz, gente Pra poder ir lá na tela Mas já que vai aparecer um pontinho de habilidade Pra gente colocar aqui E a gente vai mostrar a build Pra vocês verem o tanto de ponto Que a gente tem pra gastar Mas, olha aqui, mano Os malucos que já jogam viciadão Olha o boneco do cara Olha o meu boneco E olha o desse cara aqui, velho Que insano, né, mano Que bonito Esse aqui, eu não sei Acredito que você compre na loja Na loja Tem, tipo, diversas skins Baús pra você comprar Essas coisas É um jogo grátis Mas, em compensação Você gasta um dinheirinho Com customizações, né, velho Olha lá Quer comprar uma asa? 320 moeda Tem como eu equipar No meu boneco pra ver como é que fica? Vai ficar assim, mais ou menos Ó, uma asa Zona bolada Comprar pontos Vamos ter uma noção aqui Quanto que vale os pontos Eu acredito que é um pouquinho caro, viu, velho 50 pontos é 13 reais Eu preciso de 260 É sem conta aquela asa ali Que a gente viu Só pra vocês terem noção De quanto que é o negócio Mas, pra gente que tá jogando Só de brinks, mano Então, não tem essa, tá ligado? A gente não vai gastar dinheiro com o jogo A gente vai querer evoluir Ver umas paradas de build E a gente tá nessa missão aqui De viajar pra prisão Né, então a gente vai ter que achar O caminho dessa prisão Vai ser bacana Porque a gente vai trocando a ideia A respeito do jogo E vocês vão ver um pouco da gameplay E a gente vai trocando uma ideia A respeito do joguinho, né, mano? Eu acredito que seja pra cima aqui Porque eu liberei esse mapa Faz em alguns dias E depois eu não voltei mais aqui, né? Isso aqui é da hora, ó Isso aqui eu acredito que seja da temporada Que tá rolando agora E basicamente você escolhe Um desafio aqui Por exemplo Peças de solo profundo aparecerão Retardarão os jogadores E faço que eles Os bons mortos Ressuscitem como fantasmas Eu seleciono E dou iniciar Aí começa a ver os bichos Nossa senhora Eu tô me lascando aqui, mano E aí eu tenho que matar os bichos Pra poder pegar a recompensa Aí, ó Conseguimos Pegamos a primeira recompensa É um machadão Só que eu tô do Templar Eu não sei se Templar é mágico Ou Templar é dano físico Eu só sei Que eu tô fazendo ele meio mágico, né? Então aqui Esse machadão não seria tão interessante pra gente Vamos tentar pegar Essa segunda Pra ver se a gente não falha É... Várias peças de solo profundo aparecerão Entenderão Beleza, vamos colocar isso aqui de novo Não, vamos tentar não ficar no solo profano Vamos botar Minha habilidade principal de dano Tem sido essa aqui Por enquanto Beleza, conseguimos Cara, tá easy, hein Daria pra tentar ir pra um nível 3 aqui Será? Comenta resistência Ah, peça de solo profano Aparecendo o retentador E o jogador Faz que os monstros mortos Se eu sinto o fantasma Ruindo da falha Tá, vamos tentar o mesmo Vamos botar Vamos não subir no solo profano Meio que dá um matrix Ah lá, os bichos ressuscitam como fantasma Tá vendo? Nossa, eu tô quase morrendo, gente Uh, foi Agora eu acho que mais um nível Eu não consigo não Então eu vou resgatar Essa recompensa aqui Uh, a gente pega Todos os níveis, mano Massa Eu acho que o meu Meu inventário tá cheio Não, tem que montar não Eu configurei a tecla F Pra pegar os itens Mas aparentemente Não tá rolando, né? O espaço também não tá pegando Pega aí, gente Aí, pegou um Por que que não pegou o resto? Buguei Ah, eu tinha que escolher um só? Eu acho que é uma configuração Que eu mudei aqui, cara Atalhos? Não foi em atalhos Eu coloquei aqui, ó Usar tecla Desabilitado Usar tecla em destaque Alvar Não tem tecla em destaque Mano, como é que pega? Vamos voltar pra desabilitado Tava assim, ó É, eu tenho que deixar desabilitado ali Que realmente bugou Bom, a gente pegou um machadão só, né? Mais alguma coisa aqui no chão Por isso que é legal instalar um addon Pra você poder ver o... Nossa, eu peguei coisa que eu tinha jogado fora já Pra você ver o que tá no chão Mas isso aí é uma coisa que a gente vai instalar Nos próximos vídeos De Path of Exile aqui do canal, tá? Então a gente vai só continuar Nossas missões Aqui, ó Que eu falei pra vocês Da build, rapaziadinha Uh Olha aqui, mano Eu tô seguindo a linha de build Com o que dá dano elemental, tá ligado? Eu acredito que seja esse dano elemental Ah, esses bichos já tão me batendo aqui Eu tô gostando de usar esses danos aqui, meu Eu acredito que seja um dano elemental Isso é um dano de... Poder sagrado Elemento sagrado Será que é essa a vibe? E aí Tem como você aumentar a área do dano Ó, a área do dano aumentado 10% O que isso aqui faz? Eu não sei se isso é uma habilidade canalizadora, tá ligado? Pra quem é novato no jogo é muito difícil Vida de lacaio Mas nossa build não é meio que de lacaio A gente não sumou lacaios nenhum Ó, isso aqui é dano elemental 10% A gente só tem um... Um poder que a gente... Um ponto pra gente poder aplicar ali Então tá safe Vamos ver se a gente consegue chegar na entrada dessa prisão Esse pergaminho de sabedoria Ele é muito interessante Porque a gente utiliza ele pra poder descobrir os itens Eu tô com uma runa aqui Que essa runa... Olha lá, é minha segunda skill Toda vez que eu dou dano básico Eu acho que ela não tá combinando muito bem com a minha skill não Porque ela explode só quando eu dou dano básico Tá vendo? Tá vendo? Eu achei que quando eu utilizasse essa skill aqui Ela ia explodir também Mas aparentemente Não era bem isso Continuar subindo aqui O jogo eu acredito que teve uma atualização Algumas atualizações aí Que ele ficou bem mais... Ficou fluido, sabe? Antigamente ele caía muito o FPS Eu lembro que eu já tentei gravar esse game aqui pro canal Em determinadas áreas Nossa, o FPS caía loucamente Agora parece que ele tá bem estável Vamos só agrar a galera aqui E... Mano, eu gosto muito de jogo nesse estilo aqui Eu não sei porque Eu não dediquei tempo pra poder umpar um personagem no Path of Isile Porque, mano, é muito gostoso, velho É muito gostoso E como tem site Tem tudo pra poder dar aquela mão Eu acho que tem um próprio aplicativo Que você instala no seu computador E você meio que coloca as builds que você quer fazer nele E aí você vai mexendo automático Eu lembro que uma vez eu comecei a fazer live disso E o pessoal me ensinou Só que agora, né Até eu relembrar como é que faz isso Vai demorar um pouco Mas como esse aqui é o primeiro vídeo de Poi no canal Então eu acredito que a gente vai fazer um negócio Uma gameplayzinha mais suave, né Vamos... Vamos tentar achar a entrada da prisão Vamos passar pela passagem submersa aqui E é bom que vocês já vão vendo Quem nunca instalou o Poi Vai podendo ver mais ou menos como é que funciona a gameplay dele E quem já joga, quem é veterano aí Deixe seu comentário, por gentileza Aqueles comentários que a gente gosta tanto Deixando aquela dica Ruli, instala tal coisa Ruli, faz isso Porque, mano, eu sou no bom, cara Sou no bom Tô trazendo esse vídeo pra vocês aqui A título de gameplay pro canal mesmo Não quero ensinar nada A pretensão não é ensinar É simplesmente jogar, né Que com o passar do tempo aqui no YouTube É... Basicamente os jogos que eu trazia Uou É... MMO em geral assim, né Toda vez que eu jogo um MMO Parece que eu tô querendo ensinar alguma coisa pra vocês E o canal deixou de ser um canal de gameplay Pra ser um canal de tutorial Agora, basicamente Estamos fazendo a gameplay na íntegra mesmo Descobrindo o jogo juntos Né Quem sabe a gente vai se apaixonar aí por um Action RPG Eu acho que é assim que se chama E a gente cresce junto nisso Né Uma coisa que eu tenho feito bastante também E jogado bastante É o Dead by Daylight Que é outro jogo que não tem nada a ver Com... O estilo... Ah, o estilo RPG O estilo... É, o RPG também se encaixa Mas com o estilo MMORPG, né Eu dei uma... Uma variada boa Nossa, mas boa mesmo, gente E eu acho que é até legal a gente entrar nesse assunto nesse vídeo Enquanto a gente vai fazendo as nossas plays aqui Pra poder achar a entrada da prisão É... A respeito de conteúdo que eu tenho feito O que eu tenho jogado Né Porque as vezes Vocês estão na mesma que eu aí Vocês deram uma desencantada com o estilo MMORPG Vocês deram uma desanimada com o MMORPG E estão procurando coisas novas pra jogar Aí, eu falei Cara, eu vou jogar Dead by Daylight Comecei a jogar DVD Tô evoluindo bastante no jogo Tá bem da hora E... Em paralelo com o Dead by Daylight Nossa, mano Pegamos um cajadão aqui Em chance de crítico bolado Acho que eu vou equipar ele, velho É uma... Foda que ele é uma vermelha Esse soquete aqui dá pra mudar depois Tem um item que a gente consegue mudar a cor do soquete Mas ele é um só também, né Bom Eu vou pegar É... Literalmente é safe choice mesmo A gente tem um com duas azuis Deixa eu ver se eu vou ter... Ah, eu posso passar... Nossa, deixa eu matar esses bichos aqui primeiro Dá pra gente fazer umas mandingas aqui no... No... No jogo, ó A gente pode pegar As pedrinhas que estão aqui Que as skills no Poi Não são skills liberadas, né São essas gemas que a gente utiliza Essas geminhas que a gente utiliza Tem habilidades, ó E aí a gente precisa de soquete dos itens Pra aumentar a quantidade de habilidade que a gente tem Pra gente poder puxar aqui pra nossa barra Sabe? Nossa, tem muita coisa, velho Esse jogo aqui é muito completo E... Basicamente a gente equipa as habilidades ali Puxa pra barra e começa a utilizar ela E conforme a gente vai utilizando A gente pode... É... Upar as habilidades, né Isso é muito bacana Que vai dando mais dano Tudo Aí, ó Achamos uma criatura aqui que é mais... Mais complexa Só que a gente já tá um pouquinho forte Eu fiquei um tempinho farmando no outro mapa ali E... Pra upar gemo e tudo E acabou que eu fiquei um pouquinho mais forte Então a gente tá derrotando o bicho elite mais rápido, né Aqui a gente poderia dar uma explorada a mais Mas aparentemente a gente já vai encontrar uma porta ali pra seguir em frente E a respeito dos jogos É... Jogando DVD Tenho feito bastante live de DVD Eu zerei o Resident Evil 8 lá na Twitch também Fizemos a campanha completa Zeramos o Resident Aí depois que zerou o Resident eu fiz mais uma live de DVD, se não me engano E depois a gente parou Por essa semaninha Caraca, velho Não era... Eu tô voltando o caminho, meu amigo Não é, não é, não é A gente tem que achar a entrada da prisão E não é essa entrada aqui A gente entrou pelo caminho errado já Vamos ver se a gente consegue entrar Achar uma outra passagem aqui dentro E aí eu tenho jogado ultimamente Com o Game Pass Eu instalei o Game Pass pro PC E tenho jogado o... Dirt 5 Tenho jogado o Resident Evil 7 Eu tava jogando com a minha namorada Joguei... O que mais? Tem um jogo de graça Aquele Little Nightmares também Eu comecei a jogar Mano, tem muita coisa da hora Que eu tô brincando E aí acaba que Quando a gente tá jogando MMO, RPG A gente não tem tempo suficiente Pra poder variar tanto assim de jogo, né? A gente não consegue zerar campanhas Nada É foda Eu não posso falar isso só de MMO Eu tenho que falar no geral Porque, por exemplo, esse jogo aqui Se a gente pegar pra jogar firminho Ele é um jogo que demanda muito tempo Né? Então, por mais que ele seja um RPG A gente também demanda um tempinho Pra poder evoluir Aprender É conhecimento no geral, né? Ó, vamos pra profundeza inundada Eu, cara, eu até Eu acho que eu tô forte Porque foi esse mapa aqui Que eu explorei, velho Eu explorei esse mapa E não consegui encontrar A entrada do portão da prisão Eu lembro que Da vez que eu joguei Esse portão da prisão Ele leva a gente até o primeiro boss E é um boss tipo É tipo do diabo mesmo, sabe? Um açougueiro É muito louco, cara Eu não vou fazer esse maluco aqui não, velho Porque a gente vai perder um tempinho nele E eu quero Chegar no boss, quem sabe Se a gente consegue Ó o Ó o tanto de bicho que já tá vindo aqui, mano Manter as potezinhas sempre Uh Golpe duplo superior Ah, pegamos uma Dropamos uma skill Safe É bom dar uma explorada A gente tem essa skillzinha Que dá um teleporte aqui Que ela ajuda a gente A dar uma exploradinha Esse Tem esse bichão aqui também Que dá um dano Ó, já tô achando mais bicho Mais bicho azulzinho Esses bichos aqui Eles são mais fortes Mas é lembrar de potar sempre, cara Aqui as potes Elas recarregam automático Você precisa ir jogando Pra elas encherem Tiara de ferro, malandro Matar esses bichos aqui A gente já equipa Tiara de ferro Where are you? Ó o Java Eu não uso um arco Sua espada eu não preciso Elmo de cone eu não quero Ah, esse aqui a gente poderia ter equipado Ó Ó Ó Eu moscando Aqui pra jogar fora Eu acho que eu deixei o item aqui, cara No chão Será que tem algum botão que a gente aperta Que a gente vê todos os itens que estão no chão? Por que vocês estão vendo alguma tiara de ferro aqui? Eu não tô vendo tiara de ferro, meu Deus Ah, golpe duplo Uai É, eu vou ter que instalar pelo menos esse addon pra ver os itens, mano Porque... O Elmo foi eu que joguei fora Eu acho que apareceria, né? Não sei, mano Por que que não... Deixa eu ver o que é essa skill aqui A gente pode deixar ela na parada ali Só pra ela ir o... Ah, ela dá um golpe duplo mesmo Literalmente o nome da skill é o que ela faz É, e tem umas skills também Que a gente tem vaal no nome E essas skills elas são bem mais boladas Porque elas ativam mais de uma habilidade ao mesmo tempo É muito louco Dá um blink aqui pra gente poder cortar um caminhozinho Vamos subindo Depois a gente faz o caminho inverso Desce Vamos ver o que que é essa Essa habilidade aqui, mano Ela é boa pra montar com build de totem Se eu não me engano Ó, tá vendo? Não aparece o... A gente vai ter que descer um pouco, hein? Se ele é portinho, ele é bom Nossa, que regaço E quando a gente tá um pouquinho mais alto o level Você vê que a gente consegue upar a gema bem mais rápido É bem, bem da hora isso As... Uma coisa que eu acho da hora nesse game aqui É que as habilidades são bem bonitas, mano E são muitas habilidades que você tem, viu? Muitas, cara Você pode montar diversos tipos de build Mas o interessante é sempre você ter uma build de movimentação Uma build de... Aí, tipo, umas skills pra dar dano Mas proteção Não sei até que ponto vale a pena Então, vamos descendo aqui Não tem nada nesse caminho que a gente selecionou Muito bom, muito bom É isso Rapaz, onde será que é, mano? Ali a gente já foi Bom, se o mapa tiver todo fechado Quer dizer que a gente já fez esse andar aqui Não vai precisar Não tem porta, realmente Lá em cima a gente já foi Ah, ele tá todo fechado, ó Não tem nenhuma parte do mapa que a gente não explorou Ou eu tô ficando muito louco? Não Realmente não tem nenhuma parte do mapa que a gente não explorou Então, o que a gente vai fazer? Voltar um andar pra cima Vamos voltar um andar E tentar achar a entrada do... Que a nossa missão é achar o portão da prisão Lá no andar de cima Pode ser que... Pode ser que tenha Pode ser que não tenha É um jogo full exploração mesmo Ó, a gente pode ir lá pra baixo Que lá pra baixo a gente não explorou direito Bora Aqui a gente já matou Ah, se bem que aqui vai... Não vai ter nada não, galera Se tiver alguma coisa, ela é pra cima mesmo Aqui vai ter uns bichos A gente mata eles rapidinho Só pra... Liberar o caminho Tá vendo por que é bom ter uma skill de mobilidade? E aqui é o... Aqui Uma saída aqui Será que não é aqui, não? Ou aqui é onde a gente veio? O desfiladeiro Puta, eu tô muito perdido, velho Vamos só ver onde que é isso aqui Porque a gente entrou pelo... Por aqui, não foi? Eu acho que é por aqui Eu acho que é por aqui Estamos no caminho Eu acho que a gente pega essa desfiladeira Vamos tentar pelo resto do encontro Dando sua fundamental naturalmente por um segundo O primeiro é de boa de fazer, né? Ah, eu queria fazer mais um, mano Cliquei errado Que merda Esse daqui Esse é um painho Eu já vou jogar fora Que a gente libera espaço no nosso inventário Belezinha Belezinha Ó, as gemas aumentaram Quando eu falo as gemas É as habilidades, tá? Upor mais um pouquinho Só que eu não consigo Upar por conta do meu nível Meu nível tá meio merda A gente tem que continuar matando o bicho pra caramba Pra poder evoluir o nível Pra poder upar as gemas Pra poder pegar a habilidade Pra poder aumentar a nossa árvore de talento Nossa build Pra fazer um monte de coisa Mano Tem coisa pra fazer nisso aqui, rapaz Tem coisa Só a história do jogo A gente já demora muito tempo Pra completar E quando eu lembro A primeira vez que eu fui jogar O Path of Isle Não era traduzido não, velho Eu fazia em inglês E hoje em dia A gente tem essa facilidade aí De jogar em português E ver tudo que tá acontecendo A respeito da história Eu lembro que eu li aqui Tipo, travel to não sei o que Tudo em inglês Mano, eu acho que a gente tá Não, eu teleportei Tô voltando Deixa eu ver o que tem aqui pra baixo Rapidão, mano Eu acho que eu voltei hard agora Ah, agora sim Agora eu percebi que eu tô voltando mesmo Nossa, velho Não lembro de ter matado esse boss aqui Rapaz Onde que eu tô, mano? Uh Nível aumentado Podemos subir o nível da nossa gema Continuar descendo Cara, eu acho que eu tô voltando o caminho Tá, rapaz Mas é por... É uma experiência mesmo Será que aqui é a entrada da prisão? A escalada? A escalada? Eu não fiz esse mapa, mano É o U, né? Ah, moleque Agora sim Tamo no caminho Agora sim Pô, a prisão tá... Ah, moleque Não era... Não tinha nada a ver com aquela entrada da... Nossa, mano Achamos Rapaz, achei que eu tava... Ah, doideira Eu não lembrei Eu falei, ué Eu não matei aqueles bichos ali? Que doideira que é essa? Agora a gente tá... Agora a gente tá explorando o mapa que devidamente é o mapa que a gente tem que ir Aqui a gente já pode até pegar um teleportezinho dele Muito bom Ó Já salva aqui Agora quando a gente quiser vir pra cá, a gente pode vir direto pra cá, sabe? Não precisa ficar andando tudo isso que a gente andou Aqui a gente pode fazer o desafio Todo mapa tem esse desafio Pra poder pegar uns itens A galera que sabe como lidar... Nossa, agora fudeu Tem um boss aqui por meio, mano A galera que sabe como lidar com esse desafio aqui Dá muito item pra quem tá começando, manja Deu bom É, eu não vou tentar pegar esse bagulho Vamos só pegar o primeiro mesmo e vazar Porque esse aqui já tava difícil Só matar esses dois aqui pra gente equipar Nossa, fudeu Isso aqui eu posso trazer pra cá Fudeu, tamo sem espaço azul Não vou poder trocar Joga fora, joga fora Joga fora, joga fora, joga fora Por enquanto eu não vou poder trocar, manos Porque eu tô sem espaço de slot azul E minhas habilidades são azuis, então Já viu, né? Aqui já começam a aparecer uns bichinhos diferentes Esses bichos de roda aqui Dão uns dash na gente Ó, viu? Se eu quiser só ficar parado Potando e castando habilidade também Eu posso, tá ligado? Nada, nada me impediria de fazer isso Não tem nada Aqui não tem nada Vamos voltar lá pra cima Ó, o TP é bom por causa disso, tá vendo? A gente pode pular paredes Em vez de ter que dar a volta É porque tem umas habilidades de movimentação Que você dá dash, né? Eu não sei se no dash você consegue Aqui não vai ter nada não Opa Ó, moeda de prata, mano Pegamos um bagulho aqui, cabuloso Eu acho muito foda Quando a gente encontra um tanto de bicho desse naipe Pra poder matar, sabe? Você chega numa parte assim Você começa a castar habilidade E começa a vir bicho que nem louco Acho muito brabo Pega a moeda de prata aqui Eu vi outra aqui em cima E pra achar uma agora Que eu Ah, vou ter que fechar esse vídeo aqui Vou ter que baixar o Adam Pra poder ver os bagulho, cara Eu sinto que eu tô perdendo coisa no chão Eu não sei pra quem que serve Ah, essa moeda de prata a gente troca com o NPC Não acredito que seja pra gente selecionar aquelas profecias Sabe? Não sei, pelo menos tinha isso antigamente Agora eu não sei se ainda tem Deve ter, né? Moeda profecia Moeda de prata aqui Didis Didis, boys Pô, o rolezinho nosso tá rendendo, hein? O pamo pra caramba Olha que legal quando vem um monte de bicho, véi É muito massa Nossa, veio um mini-boss aqui Já tomei Olha os efeitos Cara, esse jogo é muito pica, véi Olha as habilidades, mano Deixa eu botar aqui que o bichão já tá me arregaçando PG Coraça amarrada Profecia de 32 de destreza Talvez não seja pra mim, né? Como eu tô focando em inteligência Agora me pergunto Ah, aqui é a moeda profecia Navalny Aí eu libero ela Ela vai lá pra cidade E aí quando a gente voltar lá pra cidade A gente pega uma profecia Geralmente essas profecias são do tipo Você encontrará um bicho congelado Que vai te dar dano de fogo Exemplo, tá, gente? E aí a profecia acontece E a gente pega recompensas Através dessas profecias É bem bacana Vamos subir um pouquinho mais o mapa aqui Acho que agora a gente vai achar a entrada da prisão Prisão inferior É isso Vamos dar uma ruxada Nossa, pior que a prisão é gigantesca, mano Essa prisão é grande, véi Essa prisão é enorme, mano E aí a gente faz a prisão E depois a gente encontra o boss Tá vendo, ó? Aí vem pro boss aqui E a gente termina o ato 1 Ah, tem umas missões aqui pra gente fazer, ó Prisioneiro do destino Você salvou o Navalny Tá ligado? Essas coisas aqui Missão completa Você completou o desafio de mestre das provações As missãozinhas que a gente vai pegando O bruto e já o lado Você descobriu a prisão Beleza É isso Aí depois a gente vai pro ato 2 Ato 3 Tá ligado? Cada ato é um conjunto de mapas maneiro Pra gente poder fazer Vamos dar uma exploradinha na prisão Só pra vocês verem como é E depois a gente volta ali E vai lá falar com a Navalny Aqui O legal é que os bichos Eles consequentemente Eles ficam Tipo Presos, né? Por exemplo Eles pegam corredores Pra poder te atacar E isso Você pode usar como vantagem Vendo, ó Matei uns bichos aqui Tranquilo Porque eles tiveram que Passar pelo corredor Pra me bater Cara, esse jogo é muito bom, velho Meu Deus É muito divertido Dá pra passar horas e horas E horas e horas jogando, mano Se bobear A gente já tá aqui Faz quase uma hora Eu joguei um pouco Antes de começar a gravar o vídeo Ainda Nó Tá vendo? A gente vai encontrando os bichinhos E aí a gente pode só Regaçar ele Cara, eu gosto muito de explorar, sabe? De pegar o mapa Entrar nos lugarzinhos Assim, pra poder ver o que tem Tá ligado? Às vezes tem um Tipo Mas só que nesse começo aqui Eu acho que vale mais a pena A gente fazer a história O mais rápido possível E pegar nível mesmo Porque lá na frente Fica bem mais legal o game Né? Você deve ter tempo Para cumprir minha will Matar esse bicho aqui Aqui a gente já mata os irmãos dele Esse necromante ali Ele fica sumonando os bichinhos Ele é chato Tem lugar que Nó Olha, tem um bichão aqui Diferenciado Ah, eu esqueci que eu tenho Ah, olha Essa habilidade do R Meu, ela comba com a habilidade do Ó, tá vendo? De explodir a De explodir essa relíquia que eu tenho São duas habilidades, tá vendo? Mas aí eu teria que virar melee, mano Aí eu tenho que teleportar nos cara E dar ataque melee Dá dano? Dá dano Mas Talvez Não é assim que eu quero jogar, manjo Eu quero bater de longe mesmo Teleportar Dar uns hadouken Com um personagem Você pode fazer inúmeras coisas Então Mas existem builds Metas, né? Que elas são mais fechadinhas E você consegue fazer o conteúdo mais endgame Mais Mais tranquilo Aqui tá full fechado Não consegui ali onde tá aqueles esqueletos Acabou que a gente tá explorando a prisão, né, velho? Eu falei que eu ia dar só uma olhadinha Mas é enorme isso aqui, mano Oh, isso Conforme eu tô Eu tô upando essa habilidade minha Olha que doido, velho A área, quando ela explode Tá ficando muito maior, mano Ó Vamos ver Aqui em cima tem coisa pra nós fazer Tem aquele cara que dá os itens Vamos fazer o solo profano Porque o solo profano é easy Caralho, solo profano é muito easy de fazer, velho Vou fazer mais uma aqui Solo agitado Várias poças de solo profano É só eu teleportar pra fora dela e ficar fora Ixi Vamos tentar fazer mais um Usar o frasco de retardo de 50% por 4 segundos É, é tudo Deu bom ainda, mano Caraca, mais um, será? Ah, runas que convocaram tempestade e lampejam Beleza, vamos lá Oi, é, é, fodeu Ai, fodeu Ai Foi ainda, meu Deus, velho Acho que mais um eu não consigo, mano Ah, vamos pegar essa recompensa aqui E sair vazado Caralho, deu bastante coisa, mano Nem vai caber no meu inventório Deixa eu ver aqui Como é que tá a minha bota Escudo de energia 4 Escudo de energia Essa aqui é bem melhor, né? Aqui é nível 6 Só que essa aqui dá um monte de bônus Evasão aumentada Escudo Tinha que ter algum sistema Da gente poder comparar os itens, sabe? Apertar um tab assim E ver qual item que seria mais interessante Vão Ah, arco eu não utilizo Muito obrigado Isso aqui eu não utilizo Isso aqui eu não quero também, não Ah, o Java Não utilizo O cinto Aumento de dano físico global É, velho Eu não tô utilizando Ponto de atornamento de inimigo reduzido Escudo de energia máximo Duração de atornamento de inimigo Resistência a fogo Duração de atornamento É, eu vou equipar essa aqui Recair nível 4 Recair nível 4 Mesma coisa Eu vou equipar essa aqui Só porque essa aqui é nova Então, vou deixar o outro na bag Esse aqui eu não vou utilizar por enquanto E essa aqui eu vou jogar fora Safe É, ele dá uma ajudinha Mas não é aquela coisa Olha, o que é aquilo no mapa ali? Será que é um boss, velho? Será que é um big boss Pra gente enfrentar aqui já? Olha, só pra dar um rolê Pra procurar Não é por aqui, não Tem que pegar outro caminho Vamos só ver o que é aquele negócio verde na tela aí Aí a gente volta pra cidade Entrega a missão Ah, chama a entrada Nossa, mano A chama a entrada do boss Será? Prisão superior Puta, é aqui que é o boss, velho Ah, vamos fazer o boss, então Mudança de planos Depois eu exploro o mapa Com mais cautela Tá vendo que aqui a gente chega Aí eu acho que aqui não tem inimigo Ela tem um Tem um rastro de sangue Ah, não Ah, não, não, não Mentira, mentira, mentira Tem mais um andar ainda Tem mais um andar até Eu vou tentar ruxar, guys Pra gente chegar no boss Pra vocês verem o bossão No final desse Vamos ver se eu tô escolhendo o caminho certo Olha o Uh Vai, tô ficando Tô ficando fortinho Aqui eu acho que não vai ter nada Será que a gente já achou a porta? Meu Deus Foi tempo recorde Eu acho que é aqui mesmo Ih, é aqui mesmo Tem um rastro de sangue Aí a gente vai chegar Tá vendo que aqui agora é só seguir esse rastro de sangue Aqui, ó Nesse andar não tem nada Não tem bicho pra gente matar Basicamente pra você ficar meio que Com medo Vou falar, moço Tô te ouvindo Tô dando uma volta meio longe aqui Mas tô te ouvindo Vê se eu consigo falar com ela Que às vezes tem uma missão De liberar essa trutona aqui Ué, não tá aqui não? Agora a gente tem que A gente tem que achar a entrada Pro... Aqui, ó Apareceu o sangue de novo Quer dizer que a gente tá no caminho certo Ele tá arrastando algum corpo Alguma coisa Vira pra cá Aí, ó A chama a porta Beleza, mano Nós vamos enfrentar o boss do primeiro ato Então nesse vídeo aqui Pra gente finalizar ele com chave de ouro Aposento do carcereiro É isso Já tomo o get over here É tipo um diablam, tá ligado? Então Vou fazer um negócio aqui Vamos puxar a runa É, mano O bagulho O bicho bate forte Vou ficar meio que caetando ele Caetando veloso Mais top Calma aí, jovem Errou o gancho Nice Ele traz uns amigos Pra festa Sempre botando Falta pra explodir no pé dele Já tá quase morto Por isso que foi bom ter dado uma farmadinha antes, tá louco? GG, guys GG, GG Pessoal, agora Tolmenta a sua alma Pegamos as coisinhas que tinha que pegar A gente pode usar um pergaminho aqui pra poder identificar Tiara Armadura de ferro O que será que a gente usa, hein, mano? Essa aqui eu preciso ter level 17 Tem que olhar, mano, as coisinhas Por exemplo, se eu uso o pergaminho da sabedoria ali Não tá usando por quê, homem? Aí, ó Ele identifica, tá vendo? Quando você pode equipar, ele identifica É, vamos ver que build O que eu posso montar aqui Pra gente sair do coisa Acredito que vai ser um teleporte Sai daqui por cima Ali a gente ia voltar pro mapa E aí vai liberar o próximo ato Sai pelos portrões da prisão Tá vendo? Acho que se a gente apertar a tecla U aqui, ó Ah, não, ainda tem mais um outro mapinha aqui ainda, rapaziadinha Mas eu não vou fazer esse mapa nesse vídeo, não Eu vou voltar lá Pro Lionel Reach Pra gente poder só entregar a missão Pegar uma profecia E dá-lhe Beleza? Essa aqui é a cidadezinha primeira que a gente faz Olha esse cara Tá aqui até agora, mano Esse dragão, certeza que é dele Mano, olha esse boneco As habilidades, ó Pode pegar uma habilidade Combustão, fogo, suporte Não Corpo a corpo, não Raio, suporte Multiplicador de custos reserva Suporta qualquer habilidade que acerte inimigo Não Multiplicador de suporte Qualquer habilidade que acerte inimigos Habilidades suportadas Ganham 26 de dano físico Ou dano extra de fogo Habilidades suportadas Custam a vida Em vez de manão Tá doida? Requer nível 10 de inteligência Suporta qualquer habilidade que acerte inimigos Habilidade suportada Cara, dá pra botar pra incendiar Vou pegar essa aqui Eu vou deixar ela Ó, a minha habilidade Chama purificadora Onde que ela tá? Convocar Chama purificadora Eu vou colocar essa relíquia sagrada em outro slot De alguma outra coisa Colocar a relíquia sagrada Ih, não tem, velho Suporte fúria arcana Cada magia suportada Acompanhará É, eu vou tirar essa fúria arcana aqui Vou subir Essa aqui pra cá Vou trazer essa aqui Vamos ver se ela vai combar E dar dano de fogo Com a minha Habilidade de cuspir ali Sei lá, velho É um teste que a gente vai fazer Ah, se tem mais pedrinha Teleporta para um local Causando dano aos inimigos Deixando um rastro no chão Avanço ardente Ah, essa aqui é outro tipo de teleporte Clareza Conjura uma aura Que consegue regeneração de mana a você Muito bom Conjura uma aura Que consegue regeneração de vida Você e seus aliados Salta no ar Causando dano e... Ah, isso aqui é de pula Cara, eu vou pegar essa vitalidade aqui Porque a gente tem bastante slot em vermelho A gente deixa ali pra poder upar Fique firme lá fora Né, e agora no T a gente tem essa habilidade de cura Vai ser muito bom, cara E a mulher que a gente liberou aqui Que é a missão É o bagulho das profecias Obter profecia Tá vendo, ó Eu preciso de três moedas Pra poder liberar a primeira profecia Isso aqui dá recompensas Fechou, moçada Então é isso Primeiro gameplay de Path of Isile Aqui no canal Espero que tenham gostado Muito obrigado por terem assistido Se você ficou até o final Obrigado por acreditar Ainda acreditar no nosso sonho E tá aqui E, mano, esse ano A gente vai chegar a 20k de qualquer maneira Então, tamo junto E a gente se vê no próximo vídeo Um beijo pra vocês E outra Eu tô com uma novidade muito bacana Que eu vou trazer pra vocês em breve Quase derrubei o microfone aqui, mano Vou trazer pra vocês em breve também E vai ser bem legal Beleza? Forte abraço E a gente se vê no próximo vídeo Um beijo E a gente se vê no próximo vídeo E aí